Música Diogo Fernandes, que era um cristão novo, em 1563, de cedo Alves de Mateus. E eles iniciaram o plantio da Cana, mas eles tiveram muitos problemas, os índios, os valedês, incendiaram os canabiais e eles eram pessoas de poucas costas, então não conseguiram cumprir o contrato de construir o engenho e fabricar a Cana. Então em 1542, depois de já terem mandado vários advertentes e ele não, ele estava muito, sempre esperando melhorar a situação. Então, como não conseguiram, em 1542, o donatário, o adorante Coelho, abertou o rei e então fizeram a divisão. Deixaram para Diogo Fernandes a parte que tinha plantado a cana e o restante da sesmaria foi entregue a Bento Dias. E este foi quem construiu o engenho. O túnel era, se perdia para, quando tinha ataques, escondidos, essas coisas, eles se esconderem e saírem pelo açude. Mas no dia da descoberta, a sua mãe não deixou o funcionário entrar para... Não, mas não tem nenhuma câmera, era só um túnel estreito, não tem alguma coisa aqui debaixo, como inventaram agora. Esse morro abaixou as impostas, abaixaram muito, eram muito maizinhas. Quando eu era menina, a gente brincava de escorregos, como tocou, né? E hoje não dá mais, porque elas são muito raízes. Aqui a casa tem problemas seríssimos, eu vivi rachando, a mamãe já fez a injeção de trilhos para não ceder. E ele, então, meu cunhado fez esse estudo do terreno e supõe que tudo indica pela posição das palmeiras, né? Que agora, essa daqui morreu faz dois anos agora, não, faz dois anos. Então, pela posição dessa palmeiras, e a outra era assim, ficava mais embaixo, era assim nessa ponta. E como os antigos chamam mania de tri, então se é na quina da casa aqui, devia ser na quina da casa cá. Então, meu cunhado supunha que essa parte foi derivada, porque estava, já ameaçava puxar o resto da casa. Então, foi o Risconde que fez essa operação, porque aqui ainda estava de posse do Risconde. O meu bisavô comprou a casa, ele comprou a casa, deve ter sido mais ou menos em 1889, e ele comprou a casa antes. E ele foi eleito deputado federal pelo Império e foi pro Rio. Morreu lá. Eu morava, morava a rua de, né, aqui no Caboclinho. Você conhece aquele Caboclinho de Camarajim? Sim. Ela escrava, ela escrava. Ela escrava, ela escrava. Ela escrava aqui. Ela morava na Senzala. Ela ficou na Senzala. Depois ficou morando. Tinha neto, tinha neto, tinha... Já ficou na Senzala. É, minha avó até ajudava os Caboclinhos aqui, quando... Sempre tinha contato. Mas o senhor não tem nenhum parente que trabalhou aqui antigamente, não? Antes de... Sim, o pai dele trabalhou. Meu pai faleceu aqui, meu pai. Faleceu meu pai, minha mãe de criação. Então, já vem antigo então a sua família que trabalhou? Ah, vem, vem. Eu conheci muitas casas de engenho no sul de Pernambuco, na Mata Sul. Elas sempre tinham esse alpento, eles tinham. Então, ele... Aqui tinha uma escada de madeira que subia com esse alpento. Tem o que ouvir sobre as outras engenhos. E... Dava acesso. Porque embaixo a família não morava, não. Embaixo era utilizado somente para... Guardar. Guardar coisas. Para estar no cama. As camas. Dormiam. E... Armazenar as coisas. Tinha sempre uma salinha que era o escritório. E também. Música Música E... A... A... As caméias Corrêa de Araújo. Eu lembro que a família era a última. A família Corrêa de Araújo... Dona Fereza de Jesus Foi ela... Que casou com... Manuel Corrêa de Araújo. passou para ela em 17 de abril de 1865. Só que tem uma curiosidade que sempre esse gênero sempre passou por herança pelo lado feminino. Dona Teresa, que depois não era Correia, ela casou com Correia Geraldo. Música Música